Eu comento aqui, nas festas de Portos da Rota, que é o professor de Portuguesia de 2017, vai-se realizar hoje aqui a festa do lançamento do livro que foi, se calhar por cento, que é o livro que chama a servidura do texto e mais na ponta da fila de Portos da Rota. Então, até para nós, comigo, porque depois, desde aqui, a gente vai gravar esta homenagem ao povo da vida de Portos de Deus e ao outro, comigo, da moldura de Portos de Deus. Este evento vai-se de a direcção da Associação Cultural de Portos de Deus, onde já está aqui a sala posta, porque mais depois do berberete, vai haver aqui um pequeno berberete, aqui depois do lançamento do livro. E aqui está o livro que vai ser hoje lançado no primeiro dia das festas da Vila de Portos de Deus, de 2017. Nesta sexta-feira, dia 7, de julho de 2017. e aí o projeto. E aí? Estes dois estão a falar de vocês aí, que estão a falar de vocês aí. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL